olá meus amigos um abraço para todo mundo em primeiro lugar e muita paz e saúde e eu vou apresentar para vocês agora uma coisa simples para quem mora em apartamento quem mora em casa que não tem quintal e tem uma varandinha e aí eu vou mostrar para vocês aqui aqui eu tô só começando só consegui comprar essa muda que eu comprei a semente não nasceu e aí eu consegui comprar essa muda já tá saindo brotinhos aqui eu tô com maior dengo e daqui um dia eu vou ter mais de 50 que essa mureta toda aqui ó mostra pra lá filha essa mureta toda eu projetei para botar horta e morango mas é morango que eu faço no chão e aí eu vou mostrar para vocês o dia a dia cada 15 dias eu vou mostrar essas plantinhas aqui essa aqui é rúcula aqui como vocês estão vendo é o morango aqui é salsa ela é demorada ela demora de 15 dias a 20 para nascer não nasceu ainda a cenoura tá ali na frente então aqui é rúcula como vocês veem tem uma semana e pouco que eu plantei já tá toda nascidinha o que fazer depois que aqui tem três quatro pés que a gente joga sementinha vai fazer depois deixar um ou dois só para não ficar muito amontoado tanto também não desenvolve aqui é o coentinho que nasceu dá para vocês ter seu coentro também a cebolinha de todos é o mais fácil e aqui a cenoura inclusive eu plantei num vaso mais fundo mas vocês podem arrumar a vasilha funda quanto mais fundo melhor que é para cenoura ela dá com um palmo um palmo e pouco de comprimento e grossa então quanto mais uma vasilha maior para cenoura melhor porque ela vai ter espaço mais para trabalhar entendeu e sempre falando para vocês varanda mais virada para o norte o leste e norte porque se você botar no lugar que não pega só vai ficar uma planta muito fraquinha e aí você não vai ter bom resultado então a minha aqui como vocês veem ó o sol nasce ali e se põe cá então nós temos tem norte aqui e leste ali então é a melhor posição da varanda para vocês plantar não é que na sombra não dá não dá sim agora dá uma plantinha amarela que não tem muito cálcio para absorver do sol e aí fica fraquinha e eu vou mostrar para vocês cada quinze dias uma semana para não ficar muito vídeo de uma coisa só e quero que vocês faça mesmo porque isso aqui dá resultado quem não tem eu já morei em cidade também e tinha minhas coisas tudo no vaso impressionante que um pé de alface se planta num balde ele vai dar um com 50 centímetros de diâmetro 40 como eu já colhi em cima de laje laje é o melhor lugar que tem para vocês fazer isso então é isso aí fique com deus um abraço e compartilhe e curta nosso vídeo aí que tem umas coisinhas que dá para aproveitar fique com deus muito obrigado